Filadélfia Móveis, há quase 30 anos no mercado. É uma loja que inova o celular, especializado em móveis e eletrodomésticos para transformar qualquer ambiente. A Filadélfia Móveis facilita seu pagamento, parcelando em até 18 vezes e aceita todos os cartões, além de entregar com pontualidade e agilidade. Aqui na Filadélfia Móveis, você vai encontrar com exclusividade o painel ripado, que é a tendência do momento. Não perde tempo, vem para a Filadélfia Móveis, onde você vai encontrar tudo para a sua casa em um único lugar. São seis lojas para melhor lhe atender. Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Pedro Avelino, Pendências e aqui em Parnamirim. Na rua Sebastiana Constância da Silva, número 194, no bairro Santa Tereza, próximo ao antigo bodegão. Filadélfia Móveis, faz parte da rede Casas Bom Lá.